A criminalidade está cada dia maior no interior paulista E os números oficiais da polícia confirmam isso Em Arasatuba cresceu a quantidade de veículos furtados Só para se ter uma ideia, em média, um furto acontece a cada dois dias na cidade Sabrina estava fazendo bem Ela participava de um jantar beneficente que havia organizado para um amigo Mas ao sair do evento, a surpresa A moto dela tinha desaparecido Eu fiquei desesperada, falei, vixe, e agora? Como eu vou embora? Cadê minha moto? Fiquei sem saber o que eu fazia A região norte de Arasatuba registrou o maior número de casos de furtos de veículos da cidade De janeiro a maio foram 53 furtos contra 22 no mesmo período do ano passado Em toda a cidade, um carro é furtado a cada dois dias De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo Nos primeiros cinco meses de 2017, 109 veículos foram furtados na cidade Neste período do ano passado, foram registrados 78 casos Um aumento de 40% Os furtos de veículos também aumentaram em Presidente Prudente Nos primeiros cinco meses de 2016, foram 126 furtos Este ano foram 159, um aumento de 26% Já em São José do Rio Preto, houve redução de 7% Caiu de 708 casos registrados no primeiro semestre do ano passado Para 660 casos de furtos a veículos na cidade no mesmo período deste ano É muito importante que a população contribua com atitudes de prevenção primária No combate à criminalidade Locais e a proteção do veículo em si O alarme, não deixar chave no veículo Nós encontramos muitas motos com chave na moto Esquecer a chave no contato ou deixar o vidro do carro aberto, por exemplo É um prato cheio para os bandidos Mas com todo esse aumento de furtos a veículos em Aracatuba Não dá para dizer que o problema é só falta de sorte Pelo que nós estamos vendo, muitos veículos são furtados São retirados peças, baterias, rodas E provavelmente para abastecer o comércio clandestino E é bem mais barato Então as pessoas acabam comprando, infelizmente Mas estão abastecendo, fomentando o crime Vitor concorda, ele é dono de uma oficina em Aracatuba E diz que a crise espantou os clientes Que com pouco dinheiro Acabam comprando peças Sem nem se preocuparem com a origem delas A gente chama bastante Bastante mesmo O movimento caiu bastante E agora, você acha que o pessoal está preferindo Comprar peças de carros roubados? Com certeza Porque é bem mais barato, né? É bem mais barato E isso faz aumentar os crimes? Faz aumentar os crimes, com certeza A polícia encontrou a moto de Sabrina Cinco dias depois do crime Se não fosse isso, seria difícil comprar um veículo novo Ela conta Pela crise e tudo Eu acho que não ia comprar Não ia ter condições de comprar tão rápido uma moto, né? Ia ser mais difícil Foi um alívio Foi, graças a Deus